Boa tarde. O Na Real na TV de hoje vai entrevistar o economista Nelson Marconi. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em economia do setor público e em macroeconomia. Professor Marconi, mais uma vez, obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Não é a primeira vez que vem, sempre temos novidades a conversar. O professor Nelson agora faz parte de um grupo na Fundação Getúlio Vargas, mas com participação externa, digamos assim, que é um centro de estudos do novo desenvolvimento. Um debate que está sempre no Brasil. E também, fora da AGV, de um grupo de reindustrialização. Estudos problemas da indústria brasileira hoje, capengando cada vez mais, porque é a situação atual. E esse grupo de reindustrialização acaba de lançar um documento com sugestões para a retomada do crescimento da economia brasileira. São seis propostas iniciais, não é isso, professor? Isso, exatamente. Resumidamente, quais são essas propostas? Bom, existem três propostas, fundamentalmente ligadas à questão de moeda e câmbio, vamos dizer. Uma é criar um, eu posso detalhar depois para você, um comitê para fazer a política cambial. Não para executar, mas para fazer a política cambial. Uma outra diz respeito a impedir com que, a outra proposta é impedir com que a moeda sofra uma valorização novamente. Certo? Porque às vezes a gente coloca um patamar lá que eu posso explicar melhor para você também. A gente entende que no segundo trimestre a taxa de câmbio razoável para nós era uma 3,60. Quer dizer, isso logicamente muda ao longo do tempo, mas era uma taxa boa. A gente quer que o governo não possibilite, não permita com que essa taxa desça desse patamar. Mas ela está bem maior do que o 3,60. Está bem maior, ela tem espaço para cair. É o contrário, agora tem espaço para cair. O nosso medo é que ela caia mais do que isso. E para isso, enfim, aí tem a primeira proposta, que é essa do comitê de política cambial, que eu explico depois para você. Tem uma terceira proposta, também ligada a essa questão do câmbio, que é reter uma parte das recintas exportadoras. Retendo o sentido de fazer ou algum tipo de imposto, que hoje é meio difícil, ou fazer o fundo de estabilização de reservas, o fundo soberano, para impedir também a valorização muito grande do câmbio. Tem uma proposta que está relacionada à questão dos juros, de que a gente tem que caminhar para uma taxa de juros mais baixa. Logicamente, está ligado ao ajuste fiscal, a necessidade de fazer o ajuste fiscal, conseguir fazer o ajuste. E com isso, conseguir um barateamento para o crédito, tanto para o setor produtivo como para os consumidores. Mas isso baratear os juros, quer dizer, reduzir a taxa de juros de uma forma consistente. Há uma outra proposta que fala, falta uma então. Faltam duas. Então, há outras duas propostas. Uma fala sobre a necessidade de a gente reduzir as tarifas de importação, porque uma vez que a gente está desvalorizando a nossa moeda, a gente precisa reduzir as tarifas de importação. Porque, às vezes, nós não estamos defendendo o fechamento da economia, muito pelo contrário, a abertura, só que com a taxa de câmbio no lugar. E, fundamentalmente, reduzir as tarifas de importação dos insumos que são utilizados na indústria, para a gente poder agregar mais valor no bem final. E a outra proposta seria uma redução dos tributos sobre os bens de investimento e sobre os produtos orientados para exportação. Redução de tarifas, praticamente, eliminação de tarifas, não, desculpe, de impostos, sobre exportações e sobre os investimentos. É um conjunto de propostas que visa a retomada do investimento na esfera produtiva, na indústria, nos setores mais que a gente chama de sofisticados. Antes da gente seguir, então, explica como seria esse comitê. Então, veja bem, o comitê, se a gente observa, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma coisa que também me surpreendeu um pouco a todos nós, é que se você pega os documentos do Federal Reserve e do Tesouro Americano, eles dizem que o Tesouro é responsável por formular a política cambial junto com o Federal Reserve, quer dizer, com o Banco Central, e o Banco Central executa essa política. Então, a gente acha que aqui teria que ter um comitê, por exemplo, o Comitê Monetário Nacional, ou podia ser o próprio, não o Comitê, o Conselho Monetário Nacional, assim como determina outras coisas, pode também determinar a taxa de câmbio. Por que isso? Determinar a taxa de câmbio, mas a política cambial. Por quê? Porque o Banco Central, a gente sabe que há 20 anos, ele usa a política cambial para controlar a inflação. E isso tem sido muito prejudicial para a indústria. A gente quer justamente evitar isso, quer dizer, deixar a política cambial, não a gestão, a gestão do câmbio tem que ser no Banco Central mesmo, mas deixar a política cambial na mão do Banco Central, isso significa que ele vai usar o câmbio para controlar a inflação, é óbvio. A gente já está vendo propostas de novo, vocês devem ter visto aí na imprensa, de usar a taxa de câmbio para controlar a inflação, uma coisa que nós somos absolutamente contrária. Então, a gente entende que a solução para isso é criar justamente um comitê que diga, olha, a taxa de câmbio pode ter um piso, certo? Não precisa ter um teto, pode ter um piso, não precisa anunciar qual é esse piso também, certo? Mas o Tesouro tem que dizer para o Banco Central qual é esse piso, tá certo? E o Banco Central tem que operar dentro desse limite, é isso. Agora, nós temos uma possibilidade de ter uma valorização, exatamente, mas ela tem que ocorrer até um certo limite, que senão, de novo, nós vamos ter problemas mais sérios ainda para a indústria. Agora, Nelson, o debate hoje, no campo político e no campo econômico, envolve um pouco o interesse de vocês. Para a gente resumir, é o pessoal que está contra o ajuste fiscal, porque acha que o ajuste fiscal está gerando a recessão e atrapalhando o desenvolvimento de um modo geral e da indústria. A proposta de vocês choca-se com o ajuste fiscal? Não, de forma nenhuma. Não, não, não. Então, é porque ela tem seis itens, mas depois quando você lê no final, ela diz assim, mas três objetivos que nós queremos alcançar. O crescimento sustentável de longo prazo, o ajuste fiscal e o equilíbrio no saldo em conta corrente, em transações correntes. O ajuste fiscal é fundamental para nós da mesma forma. Veja bem, se você não fizer o ajuste fiscal, a gente vai continuar tendo um problema de confiança muito sério, o investimento não vai ser retomado. Então, a gente não, de forma nenhuma, defende proposta que vai dizer, não, hoje o governo tem que sair gastando mais. Realmente, o governo está numa encruzilhada que é o seguinte, quer dizer, ele teve uma queda no nível de atividade, por causa dessa perda de confiança, quer dizer, a gente teria que discutir todo o passado, mas enfim, tem uma queda no nível de atividade que ajudou o governo a reduzir, inclusive, a sua arrecadação. E ao mesmo tempo ele cortou os gastos, certo? Tudo bem, se ele cortar para ele recuperar, alguns economistas vão dizer, não, mas vários economistas, aliás, vão dizer que não, o governo precisa aumentar o gasto. Mas isso a gente tem que olhar para o estado de confiança do empresariado. Se o governo aumentar mais o gasto ainda, vai ocorrer o contrário. E isso eu posso pensar numa economia fechada também, numa economia aberta, eu não posso pensar dessa forma, sim. Então, o que hoje você precisa ter é, por mais paradoxal que possa ser, o que vai jogar, vai possibilitar a retomada do crescimento, é o governo fazer o ajuste fiscal, e não o contrário. E como é que é possível fazer o ajuste fiscal, sem onerar demais o lado da arrecadação com mais impostos, que é um pouco da proposta do governo, por mais que ele disfarça, CPMF, às vezes CID, e outras coisas que estão vindo aí, e ao mesmo tempo não executar cortes, ou pelo menos cortes em lugares errados, que prejudiquem a atividade econômica. É possível encontrar isso? Você já teve uma experiência de trabalhar no governo? É, sim. Na secretaria? No antigo Ministério da Administração, Reforma do Estado. É possível fazer um corte de bom tamanho, sem fazer essas duas coisas? É possível. Mas deixa eu falar uma coisa para você primeiro. Hoje nós temos uma restrição que eu acho que é muito forte. A questão política está influenciando o debate macroeconômico, logicamente. Então, se você não tiver uma solução por esse impasse político, vai ser difícil a economia ter uma retomada. Então, é isso. Primeiro, a restrição muito forte é essa. Agora, vamos falar da questão fiscal, que você está dizendo. Então, é possível, sim, porque o governo, quer dizer, os governos em geral, eles têm, não estou falando só do governo federal, estou falando dos governos estaduais, municipais, etc. Os governos no Brasil, eles têm um modelo de gestão ainda muito, digamos, arcaico ou pouco modernizado, com o passar do tempo. Então, eles ainda compram mal, fazem orçamento da forma errada, quer dizer, você premia, na verdade, quem está gastando mais, porque o orçamento é feito com base no que foi no passado, então você premia quem gasta mais. Compra mal, é ineficiente, você não sabe qual é o número de servidores que você precisa, se aqueles servidores todos são necessários ou não. Então, tem um acerto na parte de gestão significativo que pode ser feito. Eu estimei junto com o Felipe Salto que se a gente tivesse, a partir de 2005, os preços com o setor público contratando a mesma quantidade de coisas que ele continuou contratando. Eu não estou nem discutindo se ele devia comprar aquela quantidade ou não, certo? Eu estou dizendo, comprando aquela quantidade, mas se ele comprasse e pagasse o que evoluiu, de acordo com a evolução dos preços no setor privado de 2005 para frente, nos três níveis de governo, a gente teria uma economia de 2,6 pontos do PIB. Do PIB anuais ou nesse período? Não, comparando a diferença de preços entre o que é hoje no setor público e o que seria se tivesse acompanhado a evolução do setor privado hoje, certo? Então, vamos imaginar, eu consigo fazer uma redução de preços para chegar no que o setor privado gera. Eu tenho uma economia de 2,6, eu te falei, entre 2,4 e 2,6, está nesse intervalo. A gente estimou, na verdade, 2,4, não 2,6, mas é uma economia estimada nesse intervalo, certo? Dali para frente, o que o governo teria que fazer? Manter esse nível de preço, logicamente, mas quer dizer, ele faz um ajuste, o que a gente chama de uma vez, e dali para frente ele continua. A questão é, esse ajuste tem um impacto no setor privado muito pequeno. Por quê? Porque você não está reduzindo o gasto, quer dizer, você está comprando melhor e está cortando despesa corrente, não investimento. Então, na verdade, você consegue fazer isso mais e fazer a economia andar, só que tem um custo político alto. É isso que eu ia te perguntar. Qual é o grau de dificuldade? Primeiro, técnico, quer dizer, o governo fazer isso. Demandaria muito tempo, muito trabalho, ou é mais simples do que a gente pode imaginar? E segundo, qual o grau de dificuldade política e aí por que esse grau de dificuldade política? Olha, do ponto de vista técnico, você precisa ter gestores bons dentro do governo, dizendo, olha, nós precisamos rever preços, tal, etc. Tem um sistema que acompanhe isso, nem cada ministério faça. Eu acho que num prazo, eu acho não, quer dizer, num prazo de seis meses, um ano, você consegue fazer isso, tá? Agora, quer dizer, o governo precisa de um resultado agora, mas se ele sinaliza que ele está fazendo isso, é muito melhor do que ele conseguir um ajuste temporário agora. O que é mais difícil do ponto de vista público? Eu acho que isso não tem nenhuma dificuldade política muito grande, certo? É mais uma questão técnica e eu acho que o próprio pessoal que trabalha hoje no governo, ele pode ser, tem conhecimento, várias pessoas para fazer isso, daria para fazer, certo? Depende um pouco de disposição para fazer, do ponto de vista de gestores. Agora, do ponto de vista político, onde é mais difícil você mexer é na questão dos servidores. Essa é uma questão complicada, né? Porque você teria que dimensionar o código pessoal, você tem estabilidade, não tem como mandar pessoas embora, né? Você pode fazer uma redistribuição de pessoas, mas você pode, se você não pode, enfim, demitir pessoas, pelo menos você precisaria moderar um pouco mais os ajustes salariais e isso não é uma coisa politicamente tão fácil. Aí, realmente, eu acho que é mais difícil, tá? Mas, se você reduzisse a despesa de pessoal dos estados, dos estados, municípios, governo todo, em 10% de uma vez só, lógico que ele não vai fazer isso de uma vez, mas se você reduzisse em 10%, você teria uma economia de 0,8% do PIB. Se eu somar 0,8% com 2,4% ou com 2,6%, eu tenho 3,2% de ajuste, que é um ajuste ótimo, tá certo? Agora, o governo não pode deixar acontecer, por exemplo, não é que não pode deixar acontecer, ele não está deixando, né? Acontecer. Ele não pode, de forma nenhuma, por exemplo, como vetor, inclusive, esse aumento do judiciário, que é uma coisa que é 0,5% do PIB, tá certo? Que atinge 70 mil pessoas que ganham um salário médio altíssimo. A despesa média com eles é algo como 8 mil reais por mês, média. Então, esse tipo de coisa tem um componente político forte. Depois, na questão dos ajustes, do funcionalismo, reajustes, de uma forma ou de outra, ou de forma legal, porque há pressões, um aumento em alguns pontos acaba se espraiando, de um modo geral, não é pela isonomia legal ou não, não é isso? A lógica lá é assim, tem sempre uma categoria que consegue um reajuste, que é normalmente uma categoria forte, a Polícia Federal ou a Receita, certo? Federal, um dos dois consegue um reajuste muito significativo, e aí os outros vêm a reboque dessa. Demora esse processo, esse ciclo demora 3, 4 anos para completar, mas ele acaba atingindo todo mundo. Aí você fica um tempo sem reajuste, aí começa de novo, certo? A hora que você percebe que vai ter esse movimento novamente, é se tiver uma greve muito forte da Receita ou da Polícia Federal. Aí o negócio acaba desenrolando. Agora, Nelson, vamos entrar na questão da reindustrialização, que é uma preocupação grande hoje. O setor está reduzindo a participação dele no PIB brutalmente, né? O Brasil está se desindustrializando mesmo, né? E não é apenas um fenômeno que é no mundo inteiro, né? A indústria está perdendo um certo peso no global aqui, é maior essa perda de peso. Maior, nos últimos anos foram muito grandes. É, e eu pergunto o seguinte, para começar, o câmbio resolveria isso? Sozinho, não, mas ele é uma parte importante desse processo, tá? Porque quando você mantém o câmbio muito valorizado, você está tanto estimulando as importações fortemente, né? Como o empresário que gostaria de investir no exterior, ele também não vai ter a rentabilidade adequada em reais, né? Então, você não vai ter investimento nem lá fora e você está abrindo o teu mercado, entregando o teu mercado para as importações. De novo, não estou defendendo uma economia fechada, mas vai ocorrer uma série de importações que não ocorreriam se o câmbio não estivesse valorizado. Então, ele é uma parte importante desse processo. Lógico que ele sozinho não resolve, mas se você coloca o câmbio no lugar, eu ouvi dos próprios empresários, né? O que acontece? Que não só do grupo, mas de outros empresários também, primeiro, né? Que o empresário, se tiver o câmbio no lugar, ele estiver estável no lugar, mas no lugar certo, ele tem uma previsibilidade que ele vai fazer, ele vai poder estimar quanto que ele vai exportar, se ele vai fazer investimento para exportação, se ele vai comprar insumo nacional, se ele vai continuar comprando insumo importado, certo? As empresas transnacionais, elas passam a produzir aqui se o câmbio estiver no lugar certo, porque vai ser mais barato produzir aqui do que fora. Eu não estou defendendo um câmbio desvalorizado, estou defendendo um câmbio no lugar certo. Então, tudo isso ajuda muito. Agora, lógico que tem outros custos, né? Que são importantes também, do ponto de vista microeconômico, a questão da logística, a questão tributária, tudo isso. Agora, você imagina o seguinte, uma empresa tem um ganho de 10% de produtividade, que, grosso modo, com uma valorização de 10%, que a gente vê que em um mês isso pode acontecer, isso mata um ganho de produtividade de 10%, que demora anos para a empresa ter. Então, este é o problema também. Agora, vocês acham, calculam, em 3,60 hoje seria o câmbio bom. Agora, esse número, digamos, não estaria baixo, porque eu vi outro dia um estudo, eu não tenho número. Quer dizer, se você pegasse o câmbio vigente lá em 2002 e fizesse a desvalorização só, calculasse uma desvalorização em cima disso, o câmbio hoje teria que estar acima de 4 para repetir o valor de 2002, 2001. Para repetir o valor de 2002, 2001, sim. Então, lá ele estava muito valorizado. Lá ele estava bastante desvalorizado. Aquele pico que a gente teve no final do governo Fernando Henrique, na época da eleição do Lula, aquilo realmente foi um pico que hoje, os quatro que a gente viu lá não são aqueles quatro. Exatamente. Então, mas por que a gente calcula 3,60? Porque, na verdade, a gente quer comparar a competitividade dos nossos produtos com os seus concorrentes, dos produtores aqui de bens industrializados com os produtores de bens industrializados no exterior. Para isso, a gente compara os custos unitários do trabalho, que é o salário dividido pela produtividade aqui e nos outros países. Certo? Porque se o preço é dado no mercado internacional, o que eu preciso ter? Eu preciso, para ser competitivo, ter a mesma margem de lucro que o outro, que o meu concorrente. Certo? Para eu ser competitivo, eu vou falar, eu estou bem nesse mercado, eu vou ter um estímulo para competir se minha margem de lucro for parecida com a do outro. O preço é dado, então, o que varia é o custo. Eu preciso tentar equalizar esse meu custo com o dos meus concorrentes. Certo? E o principal componente do custo é o que a gente chama de custo unitário do trabalho. O custo unitário do trabalho é o salário real dividido pela produtividade. Então, a gente compara esse custo unitário do trabalho no Brasil com o custo unitário do trabalho nos principais parceiros comerciais deles, nossos de manufaturados. E a gente vê evolução. Então, alguns concorrentes nossos também evoluem o custo unitário do trabalho. Por exemplo, a China, por incrível que pareça, não em termos de nível, mas em termos de evolução, foi muito alta a evolução do custo unitário do trabalho na China. Na Argentina, a Argentina nem conseguiu colocar no cálculo porque a gente não consegue arrumar um dado confiável na Argentina. Mas ela evoluiu, pelo que a gente teria visto, muito mais que no Brasil. Nos outros países não evoluíram tanto como no Brasil, mas também evoluíram. Então, por isso que a taxa de câmbio que a gente está falando não precisaria ser quatro e tantos. A gente fez a conta que R$ 3,60 daria, no segundo trimestre, uma taxa razoável. Lógico que isso é dinâmico e vai mudando ao longo do tempo. Agora, Nelson, sobre essa ótica do câmbio funcionando, para esse ponto de vista, como é que você e o grupo de estudos de vocês viu a proposta que causou muita polêmica nos últimos dias, muito debate, muito aplauso e algumas críticas, da economista Mônica Debole de se criar uma espécie de banda cambial? Então, o que ela está propondo é justamente o que a gente quer evitar. Quando você fala, vamos criar um comitê de gestão do câmbio, é justamente para evitar que o câmbio seja utilizado para controlar a inflação. Porque, no fundo, a proposta que ela está colocando é o que o Gustavo Franco fazia em 97, 96, naquela época do Plano Real, que seria, olha, eu vou ter uma meta de câmbio e vou usar o câmbio para controlar a inflação. Ela não diz claramente que é isso, mas para que você vai colocar uma meta de câmbio e dizer que eu vou abrir mão do regime de metas porque eu não tenho mais o equilíbrio fiscal? É porque ela está falando, bom, eu não consigo mais controlar o câmbio com a taxa de juros porque eu não tenho mais equilíbrio fiscal, desculpa, eu não consigo controlar a inflação com a taxa de juros porque eu não tenho mais equilíbrio fiscal, então vou usar o câmbio. Certo? Então, vamos controlar o câmbio tudo bem dentro de uma certa faixa, etc. Mas, logicamente, não é uma faixa, é uma faixa que está visando o controle da inflação, não o crescimento. Então, é o contrário do que nós estamos pensando em termos de proposta. Quer dizer, o Banco Central teria que, então, ficaria na proposta de vocês praticamente com o ajuste e os juros para controlar a inflação. Sim, exatamente. O ajuste, quer dizer, com a taxa de juros para controlar a inflação, certo? E o ajuste também. Logicamente, é que, tá, nós vamos nos cerrar em uma conjuntura política aqui, às vezes a macroeconomia não tem, ela não tem a lógica que a gente está acostumado. Mas, realmente, o instrumento principal do Banco Central seria a taxa de juros e a gente teria que ter o ajuste fiscal, logicamente, acompanhando isso. O Banco Central precisa entender que a inflação, quer dizer, ele desentende, logicamente, isso. Não é que ele precisa entender, eles entendem isso. A inflação tem um componente inercial muito forte aqui no Brasil. Quer dizer, a taxa de juros está no patamar que está, mas a inflação dos bens não comercializáveis está no mesmo patamar quando a gente olha acumulado em 12 meses há dois anos, certo? Entre 7% e 9% e 7% não sai daquilo. E a taxa de juros já subiu barbaramente. Quer dizer, não é uma inflação fácil de ser controlada e aumentar mais ainda a taxa de juros não acho que vai resolver esse problema. Não é momento para você mexer, quer dizer, não é momento para você diminuir a taxa de juros, não é momento imediato para você fazer essa medida na área cambial. Agora não. Nós estamos em um cenário muito turbulento. Isso nós estamos colocando como um cenário que, depois de você resolver essa questão política, você implementar. Lógico que agora você não pode fazer nenhuma grande barbaridade. Barbaridade, o que eu quero dizer? Não é barbaridade. Desculpe, não pode fazer nenhuma grande mudança no regime atual, certo? Mas a inflação tem um componente inercial muito forte. Então, talvez o governo devia se preocupar em atacar esse componente inercial porque aumentar mais a taxa de juros não me parece que vai diminuir a inflação de serviços muito rapidamente como o governo quer, não. E o que sobra, não é que sobra, quer dizer, realmente o que o governo teria para fazer a política de controle da inflação é o monetário e o fiscal. O câmbio é crescimento. Nelson, agora, sobre essa ótica, como é que vocês estão vendo, vocês não tiveram tempo de discutir isso ainda, estão vendo para a economia brasileira e para a indústria brasileira essa meia-bomba que eu diria que veio lá de fora, que foi esse tratado tripartite, ou transpacífico, desculpe, Estados Unidos, Japão e mais dez países, né, criando uma área de livre comércio entre eles. Isso, como é que vai ser essa bomba aqui dentro? E como é que a economia brasileira pode reagir imediatamente a isso? Bom, aí realmente a gente está perdendo um pouco o bonde da história, perdemos tempo, a gente já deveria estar participando há muito mais tempo desses acordos, né, e realmente o que o governo brasileiro devia fazer, o Itamaraty, o Ministério do Desenvolvimento, todo mundo está envolvido nessa questão, seria buscar entrar nesses acordos ou avançar, pelo menos, no acordo que eles estão começando a esboçar com a União Europeia, para não perder totalmente o bonde, certo? Porque se você perder do lado de cá, do lado do Pacífico, e perder aqui do lado Atlântico também, nós vamos ficar isolados. A gente já geograficamente já é um país que é distante dos outros, né, certo? Do ponto de vista geográfico, você está meio longe. Agora, se eles fazem um acordo aqui, pegam esse lado Pacífico, fazem um outro acordo do lado Atlântico, e a gente está aqui embaixo, a gente vai perder bastante em termos de comércio. Então, vamos ver se, pelo menos, agora o país começa a se preocupar muito com essa questão. Isso eu estou falando do meu ponto de vista pessoal, a gente discutiu um pouco isso lá no grupo, tem uma certa concordância em relação a isso. O Nelson, a última pergunta, uma provocação. As críticas que se faz hoje, ou que se diz que o Brasil chegou, a economia brasileira chegou a este ponto, pela adoção da chamada nova matriz macroeconômica, quer dizer, abandonou-se o que foi feito durante o governo Fernando Henrique, uma parte do governo Lula, para um outro tipo de política que foi chamada de nova matriz macroeconômica. A proposta de vocês seria uma novíssima matriz macroeconômica? Eu não gostaria de dar esse título, não. Mas eu não quero nem essa que chamava nova, porque ela não é isso que nós estamos escrevendo aí, e nem a velha, que é essa proposta do câmbio. Essa proposta do câmbio aí que você colocou, da Mônica, etc., é a velha matriz macroeconômica que é da época do Gustavo. A nova foi essa política que criou uma série de incentivos e tal. Eu não quero dar título para isso para a gente não ficar rotulado, mas a gente está defendendo uma política que a gente acha que é consistente, isso com certeza. Economista Nelson Marconi, professor da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Na Real na TV volta na próxima semana com uma outra entrevista. E o Na Real na TV volta na próxima semana com uma outra entrevista. E o Na Real na TV volta na próxima semana com uma outra entrevista. ... ...